No ano passado, a carne bovina subiu em média 18% segundo dados do IBGE. Para 2021, a tendência de alta continua. Já foram dois aumentos seguidos, em janeiro de 0,94% e fevereiro de 1,24%. Tantos aumentos que nem os donos de açougue se surpreendem mais. Os aumentos são expressivos e rotineiros, né? Já não é estranho mais para a gente quando recebemos uma notícia do fornecedor que o preço da matéria-prima aumentou. O preço desse produto vem aumentando diariamente. Os motivos para o preço da carne estarem tão altos já são bem conhecidos. A alta do dólar e o aumento no consumo interno e externo, principalmente na China e Oriente Médio. Mas o novo fator tem pressionado o preço ainda mais para cima. Está faltando produto no mercado. No ano passado, o número de bovinos abatidos caiu 8,5% na comparação com 2019. A primeira queda depois de três anos de crescimento. Esse criador de gado explica que isso acontece porque as áreas de pastagem encolheram. Muitas áreas que eram destinadas ao gado vieram para a questão da soja, da agricultura, né? E com isso diminuiu o rebanho bovino brasileiro, né? Estabilizou o rebanho. O rebanho ficou um pouco mais jovem e com isso o desfrute dele, ou seja, o aproveitamento do abate, ele é um pouco menor, né? E com isso faltou produto no mercado. Fernando é dono de um açougue especializado em cortes prêmio e conta que mesmo aqui em Goiás, que tem o segundo maior rebanho do Brasil, teve que procurar fornecedores de carne em outros estados. Estamos buscando carne no Paraná, no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, né? Onde a gente tem oportunidades de compras de carne de qualidade e com preços melhores para que a gente não tenha que repassar aqui para o cliente na ponta, né? E como o fim de semana combina com churrasco, com a carne desse preço o consumidor teve que se adaptar. Estamos fazendo churrasco uma vez por mês agora, né?